O que é a Universidade Federal Fluminense? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro, a UFRRJ, a nossa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e ao CEFET, Centro Federal de Educação Tecnológica. São vários os indicadores que mostram que essas estão entre as melhores universidades do país. Por exemplo, em termos de pesquisa, essas nossas universidades, juntamente com a USP e a Unicamp de São Paulo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Minas Gerais, a UNB em Brasília, a Universidade Federal de Pernambuco, a Federal do Pará e algumas outras universidades, são responsáveis pela maior parte da produção científica do país. Além disso, também são as melhores avaliadas dos seus cursos de graduação. Nós temos, essencialmente, dois grandes indicadores que medem a qualidade dos nossos cursos de graduação. Um deles é o ENAD, o exame que os alunos fazem no final do curso. E nós sabemos a nota dos alunos presencial e distância, são dadas separadamente. E um outro é o conceito geral de curso CGC, onde avaliadores do MEC e professores das universidades visitam por dias as nossas universidades para olhar aquele curso. E, a partir daí, estabelecem um conceito, que é o conceito geral de curso. E os cursos dessas nossas universidades estão entre os melhores do país, por essas duas avaliações. Aí vocês podem pensar, bom, mas então, isso vale para o curso presencial? Eles são os melhores do país no presencial? E na educação à distância? Ora, nós temos os conceitos geral de curso e ENAD dos alunos, separado presencial e distância. E o que eu vim dizer para vocês é que eles são absolutamente equivalentes. O ENAD, por exemplo, algumas vezes o curso de educação à distância é um pouquinho melhor, um pouquinho pior, que os cursos equivalentes presenciais. Enfim, são equivalentes. Isso quer dizer, prezados alunos, vocês estão entrando para as melhores universidades do país nos seus melhores cursos de graduação. Vocês, prezados alunos, vão ter uma dificuldade adicional, que é a adaptação à metodologia de educação à distância. E que vai ser especialmente importante nesse primeiro semestre. Esse primeiro semestre, ele é fundamental para a vida de vocês. Vocês precisam de muita dedicação. Ainda mais que muitos estão muito tempo sem estudar, boa parte trabalha, tem família. Então, tem que achar um espaço para poder estudar. Vocês precisam, em primeiro lugar, ter um espaço, uma metodologia na vida de vocês para estudar todo dia o necessário. E também precisam insistir na questão da leitura. Em educação à distância tem muita leitura, muita concentração. Não é fácil, hoje em dia, com toda a mídia colocada, a informação sai muito fácil. Não é fácil concentrar numa informação. E isso é muito importante para o sucesso da vida de vocês. Vocês terão muito apoio nesse curso de educação à distância de vocês. Vocês receberão material impresso, que foi construído especialmente para esses cursos de educação à distância. Hoje são utilizados no país inteiro e nas universidades. Vocês terão também material na internet, na plataforma Mudo, que vai apontar para vocês caminhos diferentes de estudo. Portanto, vocês vão ter material para estudar, vocês vão ter um polo de apoio presencial, que nesse início é importante. Depois vai ficar cada vez menos relevante, mas nesse início, nos primeiros dois anos, é importante que vocês frequentem o polo regional. Eu queria aqui aproveitar para agradecer as nossas diretoras dos polos regionais, que têm feito um trabalho maravilhoso. Lá, essas diretoras vão ajudar vocês. Vocês vão encontrar uma tutoria presencial, duas horas por semana, de muita qualidade. Nos polos presenciais, além de uma tutoria presencial, duas horas por semana, por disciplina, vocês vão encontrar os laboratórios didáticos, de química, física, biologia, informática. Tem internet. Vocês vão encontrar também espaço para estudar. Muitas vezes, o ambiente familiar não é muito propício para estudar. Fica na biblioteca do polo, estuda lá. Lá vocês vão encontrar um espaço adequado para os seus estudos. E melhor, vocês vão poder estudar com seus colegas. Aí um ajuda o outro, e com isso vocês vão vencendo essas dificuldades iniciais. Portanto, o polo de apoio presencial é um ambiente importante para vocês, especialmente nesse primeiro ano, e especialíssimamente nesse primeiro semestre. Além disso, vocês vão ter um espaço virtual, que é a plataforma Moodle, onde vocês também vão encontrar muito apoio. Vocês vão ter uma tutoria à distância. Lá vocês vão encontrar novidades. Além de tutoria à distância, de material didático, nós estamos agora implementando o que é conhecido como BBB, o botão azul pela plataforma Moodle, que vai permitir que vocês falem com seus colegas com vídeo e que vocês possam tirar dúvidas com seus tutores à distância através do vídeo também. Ainda não está implementado em todas as disciplinas, mas está em fase de implementação. Além disso, esse semestre vocês já vão dispor da plataforma Moodle no telefone imóvel, é o Moodle Mobile, que também vai ajudar para aqueles que não têm tablet, não têm computador, mas têm dispositivos móveis conectados à internet. Nós estamos fazendo um esforço para dinamizar esse processo de ensino e empreendizagem. Muitas pessoas estão trabalhando nisso hoje, dentro da Fundação CES, dentro do consórcio CEDER. E eu queria aproveitar para agradecer aqui os técnicos, os servidores da Fundação CES, que vêm tendo uma dedicação muito grande a esse trabalho, a esse consórcio CEDER. Muito obrigado a todos os servidores que participam da Fundação CES. Essa mudança de perfil de graduação, que está nos motivando muito, é necessária, porque educação à distância e educação, tecnologia na educação, vêm mudando muito nos últimos anos. A evolução é muito grande e é necessário ficar sempre atentos a essas mudanças. E isso nós estamos fazendo, nós estamos mexendo, mudando com os professores dos cursos, a metodologia, e eu acho que estamos em uma boa direção. Isso significa, caros alunos, que vocês estão entrando em universidades de muita qualidade, um diploma de muita qualidade e um curso de educação à distância que vão dar para vocês muitos suportes. Quando nós construímos esse consórcio, eu estou aqui desde o início, tive a felicidade de escrever o primeiro rascunho desse consórcio e venho administrando esse sistema desde então, quando nós começamos esse consórcio, eu que sou professor da UFRJ, fiquei com muito medo que nosso curso não tivesse a mesma qualidade do curso presencial, que nós não fôssemos capazes de oferecer os elementos para os alunos estudarem. Fomos pioneiros, a educação à distância no Brasil começou com a Federal do Mato Grosso, com o curso de pedagogia para séries iniciais, e logo depois entramos nós fazendo o primeiro vestibular aberto para curso de graduação, porque o da Federal do Mato Grosso era para professores em exercício. É uma responsabilidade, sabia que no mundo inteiro isso funcionava, mas no Brasil nós fomos pioneiros. E eu confesso a vocês, morria de medo que a gente estivesse fazendo alguma coisa, que não fosse dar suporte para vocês ou que não tivesse qualidade. E hoje, nesse sentido, nós estamos tranquilos. É inequívoca que a nossa qualidade é muito boa, equivalente aos cursos presenciais da nossa UERJ, Unirio, UENF, UFRJ, UF, UFRJ e CFET. Mesma qualidade. Mas nós também aprendemos que esse primeiro semestre é muito importante que vocês tenham essa dedicação, para que a gente possa continuar juntos nessa trajetória até o dia que vocês serão diplomados. Terminando, eu gostaria de agradecer a parceria com as prefeituras municipais, os prefeitos, secretários de educação. É um consórcio que envolve as universidades públicas, o governo do Estado, com o financiamento do governo federal e com as prefeituras dos municípios onde estão sediados os polos. Muito obrigado à administração pública municipal por confiar em nós e por essa parceria. Gostaria de agradecer ao Ministério da Educação, que através da CAPES, mais especificamente a Universidade Aberta do Brasil, vem nos ajudando com o financiamento necessário para continuar a execução desses cursos. Gostaria de agradecer imensamente a toda a equipe dirigente das universidades públicas que participam do consórcio, e os reitores, os pró-reitores de graduação, e mais uma vez a todos os servidores da Fundação CCERJ. A Fundação CCERJ é uma fundação pública do Estado do Rio de Janeiro. Nós somos, portanto, pertencentes ao governo do Estado do Rio de Janeiro. E, nesse momento, eu gostaria de agradecer ao novo governo do Estado, na pessoa do secretário de Ciência e Tecnologia e na pessoa do governador, pelo apoio que, desde o início, tem dado ao consórcio CDERJ. Finalizo, prezados alunos, manifestando mais uma vez o nosso prazer, nossa satisfação de vê-los entrando para esses cursos de graduação de qualidade das nossas universidades públicas, desejando a vocês todo o sucesso do mundo e vamos juntos nessa travessia. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto